Bom dia pessoal! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, olha, essa minha Oncidium Essa aqui é aquela Orquídea Oncidium Spacelato Aquela que demorou meses e meses aí pra ela dar essa floração Foram aí em torno de uns quatro meses pra ela florir E agora terminou a floração Olha aí pra vocês verem que tá tudo sequinho, já caiu bastante flores Tem até aqui no chão, olha Tem algumas flores que foram aí polinizadas Olha aqui também Mas eu vou estar cortando, gente, a haste lá na base Geralmente quando acaba a floração dessa espécie aqui, olha, a gente tem que cortar as hastes, tá? Cortar bem na base Que é pra Orquídea se recuperar A Orquídea ficou muito debilitada, desidratou bastante Olha ali os bulbos com essa floração Olha como que desidratou Aí Cuidado que a gente deve ter após uma floração é esse, tá? Cortar as hastes Aí eu vou estar cortando aqui agora pra vocês verem Bem na base aqui, olha Tesourinha esterilizada Cortar na diagonal assim, olha Uma Deixa eu procurar a outra aqui Cortar com todo cuidado Bem lá embaixo Olha aí Deixa eu mexer um jeito aqui Duas A terceira aqui, olha Três Quatro Cinco Cinco Ao todo foram as cinco hastes Aí eu vou estar tirando isso aqui agora Peraí que eu vou Eu fiz uma gambiarra aqui pra poder prender ela Aí a Orquídea tá aqui, olha Vocês podem notar que ela tá bem debilitada Olha aí os bulbos bem desidratados Eu vou estar agora repondo o adubo orgânico Que é muito importante Vou estar colocando algumas bolinhas de osmocote aqui no meio também E vou levar ela lá pra dentro do orquidário novamente Pra ela tá se recuperando Vou dar uma limpada aqui Tirar essas folhas que estão mais secas Vou levar ela pra lá, tá? Olha aqui pra vocês verem Ela voltou aqui pra dentro do orquidário agora Vai ficar aqui nesse cantinho Já repus a adubação Aqui onde eu coloquei esse esfagno Tem o osmocote Que é aquele adubo de liberação lenta Aqui, olha A mesma trouxinha Eu coloquei o adubo aqui dentro Que é a torta de mamona Com um pouquinho de Pó de casca de ovo Que é o adubo orgânico Que eu estou usando, tá? Passei a canela Onde eu fiz os cortes Das hastes E ela vai ficar aqui agora Vai se recuperar E eu vou atualizando pra vocês, tá? Muito obrigado Tenham todos aí um ótimo dia E até a próxima Obrigado 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 Obrigado